Rapaziada, hoje finalmente vai ser o dia que eu vou lutar pra ter minha cabeça ali atrás. Até porque eu não sei se vocês sabem, mas quando eu terminei de gravar, uma certa pessoa vem aqui e veio me desafiar. E eu joguei o desafio, que hoje iríamos fazer uma batalha aqui em cima do Hokage, e se eu ganhasse, eu ia me tornar o Hokage. E essa pessoa vai ter que construir a minha cabeça ali atrás. Então pra isso eu vou ter que fazer algumas estratégias. Antes de tudo, eu quero falar pra vocês que eu zerei a saca duas vezes, e desse jeito eu consegui colocar 10 mil de SPI, até porque essa pessoa é Ryuga, então se eu tiver o mesmo SPI que ela tem de STR, ela não vai roubar o meu chakra. Eu tenho 5 mil de STR, 6 mil de deck, 7 mil de Kong. Eu não tô tão poderoso assim, mas a minha estratégia é uma estratégia muito boa. E no caso é colocar no Genjutsu. Se isso daqui funcionar, vai ser muito bom. Eu também já vou aproveitar e vou comprar uma skill chamada 8 Guides. Que talvez isso faça eu ficar ainda mais forte, que é os 8 portões do Gai Seisei. Então vamos vir aqui, eu vou estar upando o meu Genjutsu. Pronto, eu deixei no nível 5. E agora eu vou estar upando aqui os meus portões aqui do Gai Seisei. Deixei no 8. Agora eu só tenho que aprender como eu faço pra ativar ele. E agora eu tenho que ver como eu faço pra ativar ele. Será que dá pra ativar tipo o Sharingan, o Suzano e os 8 portões? Cara, eu não sei, mano. Mas vamos ver. Ah, 8 Guides on. Provavelmente é segurando o G. Abriu o primeiro, abriu o segundo, abriu o da dor, abriu o do limite e abriu esse daqui. Nossa, eu tenho muitos. O que é isso? Eu tenho até o da morte. Nossa, olha o meu da... Nossa, olha o meu da... Que isso, galera. Eu tô um absurdo. Eu tô um absurdo. Olha a minha velocidade. Acho bom fazer um teste. Quem tá aqui? Ué, eu não vi. Acho bom fazer um teste com alguém que esteja pelo mapa, mano. E alguém que não seja... Liberável. O que você tá fazendo aqui, cara? Mano, você quer me bater? Sai fora, tio. O que é isso? Sai fora? Que cara pilantra, mano. Quer me bater? Ele tá me chamando de sujo. Vou tentar trocar ideia com ele. Nossa, mano. Eu acho que... A gente só queria trocar uma ideia comigo e eu derrotei ele. Ô, Tereba. Não, não, não. Por que você tá me atacando? Olha isso. Mano, você é sujo. Eu sou sujo? Você é o cara mais sujo. Eu tava... Eu vim aqui. Eu queria resolver nossas desavenças. Tá. Então, vamos... Não, 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 não. Não, não, não. Vamos resolver essas desavenças logo? Não, 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 mano. Eu sou do meu poder, cara. Você se faz de bonzinho, mano. Mano. Para manipular os outros. Nunca, cara. Eu já falei. Eu quero se tornar Hokage e você ser meu aliado, mano. Um Hokage desses, mano? Tá mais pra um Sasuke. Mano, para de graça, velho. Para, mano. É sério, eu não quero te atacar, por favor, mano. É sério, é sério. Mano, você acha mesmo que um genjuto desse... Não, não ia funcionar, porque você é o T-H-H-A também, cara. É, então foi o que eu pensei. É que tipo assim, tá. Eu vou abrir aqui o jogo contigo, ó. Vou desabilitar minhas formas, ó. Pra você ver que não é zoeira, ó. Eu tirei aqui o meu... Ó, tirei meu poder. Minha tá ativado. Não, tô desativando tudo. Calma, você consegue dar uma acalmada? Ó, desativei o Sharingan e desativei o Suzano e desfoquei de você. Calma aí. Suzano tá ativado. Cara, ele não tá desativando. Eu tô apertando. Aê. Cara, hoje eu vou fazer uma batalha valendo o título de Hokage, entendeu? Hum. Porque ontem, simplesmente você e aquele maninho lá me atacou sem eu fazer nada. Vocês fizeram dupla, me atacou. E eu desafiei ele. Se eu ganhar a batalha, o meu rosto vai ficar ali, cara. Ah, beleza. E aí? Eu vou torcer pra ele. E aí você quer ouvir? Não, mas... Ah, você pode torcer pra quem você quiser, mano. Tipo, eu só tô te avisando aqui, tá ligado? Não tem o porquê eu ter desavença contigo. A gente começou na amizade, brincando, falando que, bom... Eu era seu pai, você era meu filho e tal. Não tem o porquê a gente ficar brincando. Eu não tava brincando disso. Eu não tava brincando disso. Não, mano. Eu acreditava mesmo que você era uma coisa. Cara, o que eu posso fazer pra ganhar a sua confiança de novo? Nada. Cara, é que não tem como mudar a cor do Suzano, senão mudaria pra vermelho. Tem como mudar? Você ia mudar pra vermelho, minha cor favorita. Tá. Você tem um Suzano igual o meu, você ia pegar minha cor favorita do Suzano. Mano, a minha cor favorita... Quer dizer? É vermelho, mano. Tanto que o meu olho é vermelho. Sabe que minha cor favorita... É, você sabe... É isso que eu ia falar. Você sabe que minha cor favorita é vermelho porque meu olho é vermelho. Então, é porque a gente tem os gostos parecidos. A gente já tem os gostos parecidos. Somos o mesmo clã. Não tem o porquê de estar brigando, tá ligado? Tudo bem que é o guerra, né? Não quero saber. A próxima vez que eu ver você aqui, você vai apanhar. E, bom, pra você ver a prova do meu poder... Tá vendo ali? Vem aqui. Tão vendo? Não, não, não. Você não vai destruir o Hokage, né? Não, não, não. Não. Tá vendo ali? Esse aqui é o Senju, né? Ele eu derrotia. Aham. Ah, você não fez isso. Ah, cara. Por que você tá destruindo a vila? No meio do nariz. E a próxima vez que vai acontecer isso, vai ser com você. Por que você tá destruindo a vila? Por que você tá destruindo a vila? Você foi corrompido do nada, mano. Ah, que cara maluco. Eu acho que é bom trocar ideia com outras pessoas. Ele tá meio maluco, velho. Ó, já tô vendo umas pessoas aqui pulando. Que no caso é o U, o Uski, meu parceiro. Opa. Eu quero testar algum contigo, cara. O que você quer testar? É que, tipo assim, hoje eu vou batalhar valendo o título de Hokage, mano. Vai ter título, hein? Bom, a gente pode se tornar Hokages juntos, né, velho? Esse cargo eu acho que é muito grande pra mim, hein? Não sei, mano. Ó, eu quero fazer um teste. Fica correndo. Fica uma criança ainda, tá bom. Tá, vê se eu vou conseguir pegar. Pô, fica correndo como se fosse lutar comigo. Ah, peraí que eu tenho que ir aí. Focou? Demorou. Vamos ver se vai. Pegou? Não. Nossa, então não vai dar tão certo essa estratégia, assim. A minha estratégia pra ganhar isso era travar alguém no genjutsu, tá ligado? Só que, pelo visto, não dá tão certo, mano. Cara, que tristeza, velho. E por algum motivo eu não consigo focar em você, você acredita? Eu também não tô conseguindo focar em você. Caraca, que bug. Mas, ó, a minha estratégia era colocar no genjutsu. Porque quando eu coloco no genjutsu, isso é algo muito roubado, cara. O que acontece? Eu não sei nada desse modo. Cara, você não vai enxergar nada, só isso. Tipo, eu vou poder fazer o que eu bem entender, tá ligado? Entendi. Mas será que se eu upar tudo, no máximo, assim, o meu... Eu consigo tá acertando você no genjutsu? Dá pra testar também. Ó, vou upar aqui meu genjutsu. Tá, tá no nível 10. Tá no meu máximo. Vamos ver. Fica correndo. Como se estivesse lutando comigo. Tá bom, é que eu não tô conseguindo dar lock também. Eu também não, cara. Vou ficar correndo em volta de você, tá? Demorou. Fica correndo em volta de mim, ó. Vou tomar como se estivesse lutando também. Pegou? Não. Nossa, então é praticamente possível acertar isso, Shin. Não, Shin não. Eu te confundi com o Shin. Cara, por que eu tô confundindo você com o Shin, cara? Não sei, acho que é mais aparecido, talvez. Não, não é aparecido. Só mais, é muito mais máscula do que a do Shin, mano. Ah, nossa, que isso. Obrigado. Nada contra o Shin. Deixa eu jogar fora. Ô, então eu vou aproveitar que você tá aqui. Vou testar outra coisa contigo. Pode ser? Pode ser, pode ser. Ó, vê o que vai dar mais dano. Calma aí. Eu vou usar aqui meu poder no máximo. Tá subindo aqui meu poder. Medo de morrer aqui. Não, não. Confia, não vai, mano. É só você comer o Lame, hein? Pode crer? Pode crer. Até que não. Tá, ainda não tá no máximo meu poder. Ó, meu poder tá subindo. Eu tô no máximo. Vê qual dá mais dano. Isso. Ah, nossa. Deu dano? Deu muito dano. Ou isso daqui, ó. Esse matou... Nossa! Se me perdoa. O Atrás Spawn. Se me perdoa. Tá, e agora que eu tô com meus poderes no máximo, eu vou ter que aqui fazer as missões de novo e ver o máximo. Nossa, é um hit no... Olha isso. Rock Lee tomou só uma, cara. Vai vir o Gaara. Tomou só uma também. Isso é um absurdo. Mas também gastar muito chakra. Muito chakra. Então eu tenho que tomar cuidado com o chakra que eu tô perdendo. Bom, mas não tem muita coisa pra eu tá fazendo não, galera. Eu já me preparei. Eu já tenho meus jutsus. Eu vi que o Genjutsu não vai funcionar. E eu vou tentar ficar juntando aqui o máximo de TP só pra ver se eu consigo ficar mais forte também. Fica aqui, ó. Spawnando a missão aqui, ó. E ficar fazendo. Até chegar a hora da luta. Até porque eu não posso ficar perdendo tempo aí. Deve estar todo mundo ficando forte, etc. Se ficar perdendo tempo, cara, só vai me prejudicar. Então é só pegar aqui, ó. E ficar fazendo o modo história. E como eu tô dando um hit em tudo no modo história, eu tenho que ganhar muito essa luta, cara. Eu tenho que ganhar muito, velho. Porque esse cara é muito sujo. Nenhum momento eu fiz 2v1. Os cara viu que eu fiquei mais forte e fizeram 2v1. Ah, mas não tem problema. Hoje é o dia da volta, galera. Os humilhados serão exaltados. Isso eu tenho certeza. Cenário perfeito, hein, Crazy 1007? Então, o que você acha? Chuva? Uma gravíssima de uma chuva. Você quer lutar comigo? O meu abeaco gativo. Você não falou que quer lutar comigo? Não, não. Sim, eu quero lutar. É tipo assim, eu quero falar contigo. Talvez tenha uma forma que a gente pode estar se resolvendo melhor, você não acha? Qual a forma? Mano, pacificamente, fazendo as pazes, tá ligado? Você tá falando agora de ser pacífico? Mano, eu sou a pessoa mais pacífica do mundo, vai. Vamos fazer as pazes. Vamos fazer o quê depois disso? Brincar... Brincar de jogar Naruto C? Cara, eu não sei, mano. Pô, por algum motivo eu não tô conseguindo focar, véi. Em você especificamente, mano. Eu sei. Por quê? Sei lá. Não vou falar mesmo, mas eu sei. Tá, então. Cara, você tá preparado pra nossa batalha? Cara, você tá preparado? Calma aí, deixa eu tirar esse meu juts aqui, então. Eu treinei pra isso, mano. Bom, eu acho, eu acho, eu acho que eu tô preparado, cara. É, você falou que ia fazer, eu ter que colocar teu nome ali nos bagulhos, nos negócios. Se eu vencer, você vai fazer meu rosto. Aham, e se eu vencer? É, você escolhe o que eu faço. Justo é justo. Demorou. Vamos lá. Vai. Nossa, que isso? Eu não vi minha... Exagero, hein? Não, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Posso escolher? Pode. Rapaziada, eu vou invadir aqui no meio do vídeo, porque eu vou falar que o Inei e o Tereba roubou muito, muito. E vocês vão entender o porquê. Antes de nós começar a gravar, a gente tinha combinado de upar apenas dois status no máximo. Porque no Naruto C, se você upar mais de dois status no máximo, você vai dar hit kill em todo mundo. Então eu upei o SPI e o Kou no máximo. Porém, o Inei e o Tereba upou quatro coisas no máximo. Quatro coisas no máximo. Aí eu pensei, ué, nós não tinha entrado num consenso de só duas coisas no máximo? Por que os caras tão com quatro coisas no máximo? Então sim, eles roubaram, eles quebraram a própria regra que foi criada. Mas tá bom, eu não vou chorar, não vou fazer nada, eu já esperava, os caras é meio sujo. E eu fui pensar assim no coletivo e acabei tomando um hit kill dos dois. Então, não tenho o que fazer. Não vou chorar, não vou reclamar, só tô falando pra vocês que a gente tinha combinado de upar duas coisas no máximo. E eles uparam mais, eles quebraram as regras que nós mesmos criamos, mas acontece, galera. Agora eu vou treinar, vou ficar mais forte e vou pensar só em mim mesmo, mano. Os caras ficam criando regra pra quebrar, ó, que sujeira. Mas é isso, vamos pro próximo dia de guerra.